E, felizmente, pode estar com a mão e reter o que ele atribuiu a mão. Com a atividade de morfim, nós podemos continuar com o que ele vai. Nós podemos gerar o agressivo. Nós podemos gerar o agressivo e ficar muito próximo do que ele vai. Será mais? Vamos, como se ele não vai ficar? E grande a nossa saúde é o que ele vai. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL